E aí rapaziada, esse é o vídeo na área mais um vídeo aqui começando para o canal. Vídeo rápido aqui, só para mostrar rapidamente o que aconteceu, porque hoje o dia, o dia todo chovendo, então não deu para gravar basicamente nada, entendeu? Porque não tinha lugar para colocar a câmera, então a gente ficou correndo, ficou achando o que fazer, porque infelizmente a chuva atrapalhou demais. Então, basicamente eu vou mostrar para vocês, vai ser uma atualização, vai ser um vídeo diferente do que eu fico mostrando aí, tá? E lembrando, temos uma playlist aí no canal com todos os vídeos. Se você, por um acaso, entrou de paraquedas nesse vídeo aí agora, e não viu os outros vídeos do que está acontecendo com esse Santana aqui, entra na playlist aí, que vai aparecer aí no alto do vídeo aí, no canto superior direito, tá? Acho que é direito, é isso mesmo. E você vai ver todos os vídeos aqui. Vamos lá que eu vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês rapidamente aqui, só para mostrar para vocês o que rolou. Displatec Embreagens Especiais. Aqui você encontra kit de embreagem para o seu projeto. Embreagem HD, multidisco, de cerâmica, entre outros. Link na descrição. Único Performance. A sua loja de peças de performance para seu carro turbo, original ou aspirado. Entregas para todo o Brasil. Link na descrição. Pois bem, vamos lá. Começando aqui pelo motor, já temos alguma diferença aqui, dei uma ligada no flash aqui. Já temos correia dentada, né? Como eu falei lá no outro vídeo, a gente não usou a polia regulável, né? A gente tirou ela fora, a gente pintei aqui hoje a polia original. Dei um molinho aqui porque eu pintei primeiramente a base que fica para fora. Eu achando que essa base ficava para trás. Então ficou um pouquinho de jornal bem aqui, ó. Dei um pequeno molezinho, mas isso aqui é resolvível, tá? Então, pintei, coloquei aqui a polia e botei ainda agora ele no ponto, ó. Já está com a correia aí, ó, original, tá? Correia original, tensionado. Está tensionado até demais. Depois eu tenho que tirar um tiquinho a tensão, né? Para ele ficar legal porque ele está muito tensionado. Isso não é bom. Então aqui, ó, tensou também foi pintado. A outra polia aqui também está pintada, né, ó. Está lá, ó, tudo bonitinho. O compressor do ar está aí. E, basicamente, a correia já veio para o lugar. Mostrando também o lance aqui, ó, de ele estar no ponto, ó. Como é que fica os câmes, ó. Quando ele está no ponto, ó, o câme do primeiro cilindro, ele fica virado para cima. Basicamente. E o câme lá do quarto cilindro, ó, ele fica quase que acionando as válvulas, ó. Ficou virados para baixo. Então, normalmente, quando ele está assim no ponto, que foi o que aconteceu quando a gente botou a polia regulável, como estava sem tampa, né? Eu vi, assim, vi que estava totalmente diferente aqui a ordem dos câmes. Eu achei diferente e decidi investigar, né? E a gente acabou vendo que a polia regulável, ela só estava com o espelho. Alguém tirou, né, talvez para pintar, para fazer alguma manutenção. Tirou e não colocou na posição correta. Então, acaba deixando o ponto dela erroneamente, né, fora. Então, mas a gente conseguiu aí colocar com a polia original que a gente tinha aqui para a gente poder sanar essa dúvida aí. Algumas outras coisas também foram pintadas aqui, ó, como eu trouxe esse... Vamos chamar assim de defletor, cara. Um pequeno defletorzinho, né, que vem nos carburados. Que, para quem já saca, entra aqui o carburador, a tampa, e vem uma mangueira vermelha aqui, né, para essa panela aí. Que, se eu não me engano, era para pegar esse ar quente aqui do coletor de escape aqui, daí fazer com que o carro tivesse uma admissão mais quente, talvez facilitasse a partida, enfim. Para quem é mais antigo, com certeza vai sacar. Eu sou mais novo, não entendo tanto de carburador e seus sistemas, então, possivelmente alguém pode dizer corretamente aí para que serve. Mas, pintei aqui. Ela estava bem feinha. Pintei de preto, par, botamos aqui. E, felizmente, mesmo limpando, ó, dei uma falhadinha aqui. Mas isso aqui é... Resolviu porque ela está solta. Depois a gente dá só mais um grau aqui e já era. Mas, pelo menos, ó, tampou bem o coletor de escape aqui, ó. Deixou ele bem mais bonito, ó. Mais ornando, assim, com o coletor de admissão. Ficou bem melhor também. Mais uma das coisas aí que a gente conseguiu colocar hoje. Agora também, ó, coxinho do motor, né. Já no lugar, agora já apertado. Arranjei outro para ele aqui. Show de bola. Já está aí. Uma coisa também que a gente já colocou, ó. Um eixo, né. E as homocinéticas já colocamos aí no carro. Já está no lugar que a gente conseguiu colocar hoje. Né, ó. Com coifa nova. Homocinética já lubrificada. Né, lá também. Já preso, tudo bonitinho. Aqui também, ó. Foi dado um trato na suspensão. Só passei uma escova na suspensão. Porque ele vai usar mais pra frente uma suspensão de rosca. Então, necessariamente a gente não precisar dar um tapa mesmo, já que ele vai trocar. Então, só dei uma escovada aqui, certo. Tirei aqui o disco também pra dar uma melhorada no aspecto dele. Dei uma limpada lá na escova de aço. Troca das pastilhas, ó. Pastilha novinha que está aí, ó. Aí também limpeza um pouco das pastilhas. Eu ia pintar, mas como tem reparo e tal. Não ia ficar bem pintada. Ficar lá, bangou. Falei, pô, cara. Vamos deixar assim. Porque se tivesse todos os reparos, eu desmontava ela do zero e pintava ela toda. E depois montava os reparos. Né, porque aí, ó. Olha como é que ela está lá, ó. Está bem enferrujadinha. Aí a gente conseguiu limpar o máximo que deu. Ficou bem legal aqui. Essa pecinha aqui também. Então, pastilha nova. Por enquanto o disco ainda ele vai continuar usando esse aqui. Já que futuramente ele vai trocar, ó. Porque é sólido. Então, mais pra frente troca por ventilado. Então, mais barato. Troca só a pastilha por enquanto. Depois troca o kit todo. Aí tem que trocar flexível. Que já temos. A gente só não tem a chave daqui. Não pode ser qualquer chave que senão vai limar aqui a conexão. E isso a gente não quer. Porque senão é um trabalho a mais. Então, a gente vai trocar. Porque ela já está toda quebradiça já. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se dá aqui, ó. Já dá pra ver aí. Então, já está bem zoado já. Né, enfim. Foi toda essa limpeza aí. E limpeza de outras peças ali também. Isso aqui também, ó. Estava bem oxidado também, ó. Dei uma limpada na escova. Na escova de aço não é o ideal. O ideal é... Ele falou pra mim que é boina de dízio. Só que aí a gente pegou e limpou assim mesmo. Só pra tirar oxidação. Só pra ele ficar material bonito de novo. Né. Tem esse aqui. Só que esse não é o do carro dele. Esse aqui é de dois, quatro, sete pinos. Né. Só que o do carro dele. Eu já limpei, ó. Do carro dele. Esse aqui, ó. Que também demos a limpada. Ficou zero. Show de bola. Só que o do carro dele. Ele falou que é seis pinos. Então. Deixei esse cara aí. Dentro do carro. E boa. Vou finalizar aqui também. A pintura aqui, ó. Desses copinhos aqui, ó. Que vão lá no distribuidor. Né. Fazendo uma capa proteína. Para ele ficar diferenciado. Deu uma pintada aqui por fora. Aí, ó. Pintadinha por fora. Tá secando aqui ainda. Esses dois. Foi pintado. Esse aqui da direção lá. Daqui vai na caixa de direção também, ó. Pintadinho. Também. Pronto pra entrar lá. E aquela outra peça lá. Que tinha mostrado lá pra vocês. E. Também. O que foi, cara? Pô. Fica na moral, cara. Tô na moral, cara. Fala aí. Beleza? Tudo bem? É. Tá beleza. Parou de chover agora, né? Acabou de parar de montar. É. Eu falei lá, cara. E parou de chover. É. Complicado. Eu falei. Ih, não. Pera aí. Você ficou escuro. É. Ficou melhor assim. É. Complicado, entendeu? Ficou ruim. Mas fazer o quê? Aí, isso ficou bom. Aí, deu uma limada. Bacana aqui, hein, cara. Ficou bom. Pode já passar. Faz essa aqui agora. Que não. Sujeira. Mais uma coisa. Fazer aquela última ali. Pinta as duas aqui. E a gente finaliza. Por hoje aqui, cara. E é isso. Por isso que foi vídeo rápido. Porque choveu, como ele já falou. Choveu pra caramba aí. Enfim, atrapalhou pra caramba. Fora as dez vezes que eu tirei lá a almocinética pra limpar, né? De nada, Mar? De nada. Pois é. Mas é isso aí. Vídeo um pouquinho diferente aí da saga. Mas vai ter muito mais vídeos ainda. Beleza? Então, tamo junto. Valeu. Diga aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho